A nova pista de atletismo da Universidade Estadual do Piauí é a realização de um sonho para estudantes e atletas renomados como Cláudio Roberto. Um sonho realizado, um sonho realizado. Eu praticamente iniciei minha carreira aqui nessa pista do Pirajá ainda quando era brita. E um dia eu falei, será que um dia em vida eu vou ver essa pista emborrachada? Está aqui a pista emborrachada, muito feliz, uma bela oportunidade de estarmos passando para crianças e adolescentes tudo aquilo que a gente aprendeu no atletismo. E nada melhor do que na pista, que é o besto do atletismo piauiense, que foi onde tudo começou com o professor José Ribeiro. Então a gente fica super feliz de ter mais uma praça esportiva, mais uma pista de atletismo para que possamos desenvolver um trabalho. Isso para a população que fica aqui ao redor da UESP, aliás, para toda a população terezinense, além dos alunos de educação física da universidade. Com certeza ali sairão ótimos professores, mais interessados ainda no atletismo e assim popularizar um pouco mais a nossa modalidade. Agora os atletas do Piauí e os estudantes da UESP passam a contar com um complexo esportivo moderno. Além do campo de futebol, uma pista de padrão internacional. Uma pista feita de material sintético que proporciona ao atleta a aderência perfeita. O investimento de quase nove milhões de reais é o resultado de emendas parlamentares da deputada federal Iracema Portela do Partido Progressistas. Ainda sobraram dois milhões de reais que devem ser aplicados na construção de um auditório e um vestuário. A pista já está homologada para receber competições nacionais e internacionais. O professor Moisés Mendes, coordenador da pista de atletismo da UESP, reforça a importância dela na formação de novos atletas. Nós temos a homologação da World Athletic, que é uma pista de nível 2, classificação internacional, onde nós podemos realizar campeonatos brasileiros e campeonatos internacionais, sul-americanos, pan-americanos. Só não podemos realizar uma Olimpíada pela estrutura, que precisa de uma arquibancada para 48 mil pessoas no mínimo, ou uma pista maior do que essa para aquecimento.